Eu tava pra lá, eu tava e eu vim igual o Kiko, meio bochechudo, aí agora eu até entrei na dieta, fazendo as alimentações, eu tava treinando lá, mas aqui eu treinei em cachorro, fazia dez reflexão e comia uma talhada de pão, aí não vira, entendeu? Pão engorda, né? É, pão ele é uma carga de muito grande ali, de caloria ali, né, de carboidrato, embora cê é bom, a gente come de manhã cedo um pãozinho francês, com uma massa, é uma coisa, agora cê comer, é aquele negócio, alimentação balanceada, não cê comer da largura da canela, é balanceada, é um tanto, a gente tem que comer o tanto que alimenta o que a gente precisa, a gente precisa pro treino e não pra alimentar o ego, a vontade de ficar aqui, a gente vive com tão pouca comida, falando assim, a gente alimenta o que? O corpo, a necessidade do corpo e não a necessidade do ego de dar vontade. É igual eu, eu sou assim. Mas vem cá, como é que, obviamente cês tem acompanhamento, né? É, tem pessoas que acompanham a nós. Como é que é o cálculo, assim, desse gasto, porque... Então, depende do treino. Não tem mistério, né? Tem treino que a gente... Engordar é o quê? Engordar é comer... É acúmulo. Não, é comer mais do que gastar, e é isso. Então, a gente tem hora que faz um déficit de calórios, mas tem hora que a gente tem que comer muita caloria mesmo, que nem o negão aqui. É em média cinco mil calorias por dia. O telecoma demais, demais, assim. Depende do treino, né? Ó, a batata que esse negão come é fora de brincadeira, fi. É, às vezes tem que tomar hipercalória. Ah, teve uma época de Olimpíada, um atleta da natação americano... Muita. Era tipo vinte e duas mil calorias. Entendeu? É o de internet, ó. Era vinte e duas mil calorias por dia. Vinte e duas mil? O nego pôs pro pique de treino dele, em competição. Tem pique de treino, tem treino de cinco minutos, que você tem uma queima calórica muito grande. Ele não consegue queimar mil. Entendeu? Não, mil não é queimar rapidinho. É você. Entendeu? Também, né? Todas as dores você deve sentir. Então, você tem pique de treino que você queima muito rápido. Entendeu? Tem treino que não é que fica de base, é duas horas remando sem parar ali. Isso é rapidinho. Aí, em academia, você sabe aquele exercício de barra fixa? Nossa senhora. Sei. Em março, nós fizemos mil quatrocentos e cinquenta barra fixa. Entendeu? Como assim? No mês. No mês. Mil quatrocentos e cinquenta barra fixa. Tá, que pariu. A de peito, a de peito. Só puxa. Segunda, quarta, sexta. Quantas vezes é sério? Eu queria saber. Ah, tem cinco sérios de cinquenta. Entendeu? Não é muito, não. Cinco de cinquenta, mano. É bom que tipo, assim, cinquenta, você sabe que é cinquenta. Agora, quando é por tempo... É, né? Fazer um minuto fazer em barra. Ah, um minuto é rápido. Faz um minuto fazer em barra, você vê que desgraça, um minuto nunca passa. É foda. E o esquema do dia a dia de vocês é o quê? Levantar, tomar um café? É onde vocês acordam. A rotina é nossa. A gente chega a acordar seis horas. Nossa, que vida. Da manhã? Da manhã. Seis da manhã. Tomar o banho responsável pelo café. Eu sou o cafezeiro? Você é o cafezeiro. É. Aí a gente vai treinar na parte da manhã, né? A gente treina, dependendo do treino, dura, que nem ele falou, duas horas, uma hora e meia. Daí a gente volta, tipo, em torno de nove horas a gente tá aí em casa. Come alguma coisa? É, come alguma coisa e dorme de novo. Ah, dorme de novo, né? Isso. Aí a gente almoça, vai pro treino, volta pra casa e dorme. Que nem o ano passado, quando a gente fez um ciclo pro Jogo de Tóquio, meu, a gente dormia três vezes no dia. Caralho. A vida do atleta é comer, treinar e dormir. Dormir. Só isso. Comer, treinar e dormir. Descansar. Seria descansar, o descanso. Comer, treinar, suplementar. A vida dela, não tem outra coisa. O atleta profissional do alto rendimento, ou ele veste a camisa e final de semana ele é atleta também. A gente é atleta só segunda, sexta. Nós é atleta de domingo a domingo, carnaval a carnaval. Caralho. Entendeu? Quantos carnaval eu e esse moreno aqui, nós passamos remando, treinando. Eu imagino. É uma renúncia, né? É isso aí. Você tem que abrir mão. Tica, 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 tica A CIDADE NO BRASIL